O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Como eu disse, a questão toda aqui que foi colocada pela Secretaria de Saúde é que não tinha condições de garantir mais esse direito de vocês a partir de então. Com essa questão do piso nacional da enfermagem, tem a questão do piso nacional dos ACS, que é dois salários mínimos, etc. A Secretaria teria agora, a partir de então, dificuldade financeira para continuar pagando essas vantagens pecuniárias para vocês. Este foi o fator. Então, não foi uma decisão minha do procurador, não foi um encaminhamento meu enquanto procurador-geral do município. Foi a Secretaria que alega não ter condições de pagar a partir de então. Então, eu fico por aqui à disposição, sim, para discutir, debater, enquanto o encaminhamento é o presidente, juntamente com seus pares, que vão dar aí se é caso de vista ou é caso simplesmente de supressão, porque se os vereadores aqui entenderem a maioria que já está posicionado, que é um caso de não aprovar como está, então eu acredito que simplesmente suprimindo o parágrafo resolveria a questão. Eu quero só falar, contemplar com algumas coisas aqui que o doutor Domingos falou. Realmente, eu acho que deve ser pedido vistas e a Câmara analisar da melhor forma e na quarta-feira ou na próxima sessão ver como pode ser feito. A vereadora Miele citou aqui algumas coisas, eu até concordo com ela, vereadora, realmente. Não é só a Matinha que precisa de reformas. Todas as unidades precisam de reforma. Não é. Em 2019 foi inaugurada a unidade da Matinha. Então, praticamente, menos de cinco anos a unidade não prestar é complicado. A unidade do Tucumã também, Ipado Fundo, que foi reinaugurada em 2020. São Paulo que precisa, boa esperança que precisa murar lá atrás, que as pessoas jogam lixo. Não é só a Matinha. Mas a gente está trabalhando para isso. A gente vai conseguir vencer isso. Eu sou a favor de vocês, como eu falei. Aqui ninguém é inimigo de ninguém. Aqui ninguém está disputando o poder. Quem é o maior, com desculpa da palavra, quem é o mais fodão? Se é saúde, se é a gestão ou se é servidor. Isso jamais, isso jamais a gente quer. Então, eu concordo com vocês. E a gente espera encontrar uma solução para que todos possam sair ganhando. Estamos retirando para voltar. E o doutor Domingos, procurador, vão discutir lá para voltar, para a gente votar aqui, todo certinho. Está entendido? Está em discussão ao projeto agora. Está em discussão ao projeto, vereador Rufino. Bom, vou colocar uma situação aqui para os meus nobres pares. Eu coloquei lá para dar entrada numa emenda coletiva, assinada por todos os vereadores, nessa sessão já aprovando a emenda dos 2,5%. Eu gostaria que o plenário fosse para o plenário, que a gente pudesse votar uma emenda de todo mundo, coletiva. Não vai alterar em coisa alguma, só vai ser retirado o parágrafo único dos direitos horizontais, entendeu? Então, fica bem para vocês, não é só suprimir o artigo que tira o direito e vale o que é isso. Eu acho que é simples, presidente. É isso, pessoal. Aqui é a parte do vereador Leipantosa, suprimindo esse ofício. Pronto, presidente. Eu acho que é simples, senhor. Obrigado. Todo mundo se posicionou a favor de retirar o artigo e votar o projeto. Para que votar a quarta-feira para votar de novo o projeto? A gente vai ficar enxugando gelo nessa casa? Se todo mundo se posicionou a favor da classe, se isso contempla a classe, retira e vota. Vereador. Pessoal, eu vou pedir desculpa, eu vou ter que encerrar. Aqui não tem criança para estar discutindo. Todo mundo é adulto, todo mundo tem voz de falar. Aqui eu não estou perguntando ninguém. Por favor, Neto, prossiga, senhor. Por favor, Neto, prossiga. É simples, gente. Não é, presidente? A emenda do vereador Rufino suprime o parágrafo único do artigo 15. Simples, resolve o problema. Não tem que prorrogar para quarta-feira, não tem que adiar nada. E a gente bota para a votação plenária soberana e pronto, acaba. O vereador Rufino foi iniciativa desde essa emenda e pede para que todos os vereadores assinem em conjunto. Estamos juntos, meu voto é favorável à supressão do parágrafo único do artigo 15. Em coletiva, retirar o artigo e votar o projeto ainda hoje. O parágrafo único do artigo 15, tá? Porque não há necessidade nem de fazer emenda. É só retirar o parágrafo único do artigo 15 e votar. É isso que a categoria quer. Dizer, gente, que nós devemos respeitar, respeitar cada vereador que se pronuncia. Por quê? É um direito do vereador pedir uma emenda, ou se não é, o vereador Rufino fez, o vereador Cláudio fez. Eu entendi a fala do vereador Cláudio. É porque, gente, a preocupação da gente é o seguinte. A gente percebe, hoje, hoje pode ser só o parágrafo único. Amanhã, vocês podem vir, que vocês viram na lei, que tem mais alguma coisa. Para que a gente possa estar atento junto com vocês, para entender realmente, é só isso que vocês querem? É nesse sentido. Eu compreendo o vereador Cláudio. Porém, se é para retirada somente do parágrafo único do artigo 15, vai ser votado hoje. E com a emenda do vereador Rufino, que é retirando. Entendeu? Nossa, em conjunto. É só para entendimento, se realmente só é isso. Se vocês estão contemplados com o que está na lei. Se é isso. Então, pronto. Eu estava lendo a lei justamente para que não houvesse nenhum tipo de impedimento legal. Porque essa nova lei que vai ser aprovada hoje, ela extingue a lei anterior. Então, eu estava verificando se não ia haver nenhuma incompatibilidade no momento em que essa fosse aprovada. Mas, como está bem colocado, extinguindo, retirando o parágrafo único, garante-se a progressão entre as classes em 2,5, de acordo com o caput do artigo 15. Então, pode botar aí a votação. Está em votação. Menos o artigo 15, né? Parágrafo único e o artigo 15. Vereadores que aprovam, não é sentado. Aprovado. Aprovado. Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri